Música Boa tarde! E aí MC Muel? Fala, Ska Weber! Tudo beleza, gente? MC Ska! MC Ska? MC Ska! Gostei do MC Ska! E aí, MC Muel? Tudo bem contigo? Tudo bem, melhor agora na companhia de todos os dias. Que legal! Quinta-feira, minha gente! Quinta-feiro! Quinta-feira é dia de quê? Quinta-feira é dia de TBT. Ah! Às vezes demora, né? Dia de TBT, então aguardem, porque hoje tem música antiga. Ah, tem aquela boa, que já embalou. O pessoal tá sugerindo ali pra gente, no arroba Record TV RS Oficial. Isso mesmo. Escrevendo lá. Postou a foto lá no Record TV RS Oficial, tem a nossa foto lá, eu com uma cara de sombra, né? Aham, verdade. De japonã, um japonão, que protege até o garrão. É, tava frio de manhã. Não, 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 Jéssica, hoje não tá frio, né? Tava frio de manhã. Hoje não tá aquela friagem nos últimos dias. Agora já deu uma esquentadita. Ô, Vini, dá uma olhada ali nas opções que a galera tá mandando ali no nosso Instagram. Fabiano tá olhando lá, Fabiano? Ali no Insta. Boa, vamos colocar umas das sugestões dos nossos amigos. O que que é? Tango? Pediram tango? Mentira que pediram tango. Que bom. O tango é uma boa ideia. Ô, Samuca, tu não sabe dançar é nada. Mas dançar tango, gente. No tango eu não sou um especialista, mas eu me defendo, né? Bom, depois eu comento sobre o tango. Deixa eu fofocar, né? Porque é pra isso que eu vim. Deixa eu falar pra vocês do ator que esteve em cárcere privado em uma clínica, gente. Que loucura! Vocês lembram do Cabeção? O Sérgio Rondiakoff, esse menino aí? Vocês lembram dele? Ele fez a novelinha, aquela adolescente lá da outra emissora por muitos anos. É o Samuel. Não. Não. Não é o Samuel. Esse aí é o mais conhecido como Cabeção, né? Mas é o Sérgio Rondiakoff. Sérgio, como é que é o sobrenome dele? Rondiakoff. Sobrenome de vodka? Não. É, tipo isso. Rondiakoff. Ele estava em cárcere privado em uma clínica. Aqui tá a prova de que eu não sou ruivo. Aqui tá a prova de que eu não sou ruivo, né? Pra quem fala por aí que eu sou ruivo, não sou. Olha meu cabelo, cabelo loiro, bonito, né? E o cabelo do nome de vodka ali é ruivo. Ó, somos diferentes, viu? Viu? Tu é loiro, mas puxa pro ruivo. Não, não puxa pro ruivo, não. É loiro, loiraço. E ele é ruivo, ó. Olha o cabelão dele, o ruivo ali, ó. Tá, ele é... Parecido, não, não achei parecido comigo, não. Não, não é nada a ver, nada a ver. Mas o Sérgio Rondiakoff, cabeção, ele é mais ruivinho, sim. Ele estava com mais 42 pacientes que estavam internados em uma clínica lá no interior de São Paulo. E aí a clínica foi alvo de uma operação da polícia e lá eles encontraram várias pessoas internadas e, pelo visto, estavam em cárcere privado. Realmente, não podiam sair de lá de qualquer forma. E aí ele e os outros pacientes foram libertados. Gente, que loucura, hein? Uma clínica de algum tipo de tratamento? Será que ele estava fazendo? Não foi divulgado algum tratamento, não foi divulgado o tipo de tratamento, né, gente? Mas acredito que seja por uso de alguma... Pode ser, pode ser, substância. Substância, é isso mesmo. E o Ministério Público e a Polícia Civil apuram se houve um possível cárcere privado ou constrangimento praticado pelos responsáveis aí nessa clínica contra os internados, contra os pacientes. Eita nóis! Eita nóis! Gente, complicada essa situação, hein? Porque diz que nessa clínica tinha alguns pacientes que estavam internados contra a vontade deles. Será que era o caso do Sérgio Rondiakov? Será que o cabeção estava internado nessa clínica contra a sua vontade? Ele fez muito sucesso lá nos anos 2000, né, na malhação. Depois tentou emplacar uns outros trabalhos na TV, mas infelizmente não teve, né, o mesmo sucesso que aquela época. Agora deixa eu falar pra vocês que ele está devendo. Quem? Gluglu! O Sérgio Malandro. E aí é? Está devendo? Mas devendo o quê? Condomínio, Samuca. E a dívida dele chega a 160 mil reais. Vocês acreditam nisso, gente? 160 mil de condomínio? 160 mil de condomínio. Isso não é pouco, não. Não. Gente do céu! E aí ele está respondendo a três cobranças na justiça por não pagar o condomínio. Duas das ações são de um condomínio. E que é? Ele fez gluglu, iê, iê, pro pessoal do... Vai pagar a dívida hoje? Iê, iê, gluglu! Bom, ele tem então a dívida por um apartamento. Dois são em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, onde ele tem dois imóveis. E aí ele tem outros imóveis. E aí tudo isso somado, não é só de um, não, né? São de vários imóveis, tudo isso somado... Dá os 160 mil. Porque esses condomínios são caros, né? Mas ele está apertado, então, eu acho... Eu acho que não... Não está entrando nada, só saindo. Eu acho, gente. Na pandemia todo mundo ficou sem dinheiro, né? Não foi diferente pro Sérgio Malandro. Ele também não pôde fazer shows, voltou a se apresentar agora, né? Com todos os cuidados. Mas, infelizmente, essas dívidas aí apareceram. Nossa, se a 160 mil é muito dinheiro e vai demorar pra pagar. Pegadinho do malandro. Olha o menino. Pegadinho, pegadinho do malandro. Iê, iê, gluglu, iê, iê. Eita, nóis. Deve ser num condomínio de luxo também, né? É muito, muito criativo. Ó, ele deve cotas de condomínio referentes aos meses de maio de 2016 e maio de 2021. Ah, maio de 2021. Pensa. Lá de maio de 2016... Então não é questão da pandemia? Não, não é. Não é. Falei errado. Mas a pandemia, com certeza, contribuiu pra que ele não continuasse pagando a dívida, né? O que tu tá fazendo? Tô imitando o Sérgio Malandro. Tu te acha igual o Sérgio Malandro? Tô imitando, agora vou negar a conta do meu condomínio lá em casa também. Vai? Vou imitar ele, é. Aí tu é despejado, né? Nada, é 2016, não foi despejado também, não vou ser. Ah, mas não pode, Samuco, eu tenho que pagar as contas. Mas só pra imitar. Ainda mais tu que ganha um monte. Mas é que eu sou fã do Sérgio Malandro. Aí tu quer ser igual a ele. Eu quero ser igual a ele. Ai, por favor, né? Vamos mudar de assunto? O que eu vou falar agora, venenoso? O que tu quer que eu fale agora? Venenoso voltou, gente. Hein? Venenoso voltou. Ana Júlia agora tá com uma trégua, né? Mas ontem ele tava dando uns pitaco aqui, ele não tava, tá? Pra editor-chefe, tava dando uns pitaco aí, né? É, sempre. Sempre aqui nos bastidores. Depois que a gente cantou a música pra ela, Ana Júlia... Ela vazou, né? Ela, ó... Ela vazou. Eu não quero mais isso aqui, gente. Ficam só pegando no meu pé, né, Aninha? É. Pobra, Ana Júlia. Tá ali do ladinho, ó. E o venenoso tava com saudade da gente, né, venenoso? Tava ou não tava, venenoso? Fala aí. Sim. Mas foi isso, Vini. Nossa. Muita saudade, muita saudade. Nossa, que animação. Ah, amor. Que animação. Muita, 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 muita. Muita, 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 muita. Boa, agora eu levei pé, hein? Agora sim, agora nos convenceu, né? Se não levei pé, era benetrovato, né? É. Como veneno. É o levei pé. Ô, Samuca. Diga. Quando tu tá estressado, o que tu faz pra passar o estresse? Tu andou? Não, eu quase caí aqui. Não, dá uma olhada. Não, ô, 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 ô. Mostra aí o tamanho do guito da guria. É que eu estou no segundo andar, né, gente? Olha aí, ó. Desculpa aí. É por isso que eu dei um trupecãozinho. Mas e se tu cai aí de cima, guria? Hã? Não, não vou andar de skate, virgulho. Isso aí dá pra... Eu sou estilosa assim mesmo, não preciso de um skate no pé. Ah! Ah! Hein, Jessica? É inveja de vocês que eu tô bem alta hoje. Ah, mas é alto esse teu... É alto, né? É ver se eu dou uma pisada, hein? Cuidado, hein? Mas, é... Ah, isso aqui dói. É pesado isso aqui, hein? Acho que tem uns dois quilos em cada pé. Parece um... Parece um... Como é que você diz um... A calça é assim, é estilosa. Vocês não entendem nada de modo. O que? A calça é assim? Ah, não, não, não. Pera aí. É assim a calça? Ela é mais curta. Eu achei que tu mandou fazer a bainha e fizeram errado. Não, ela é assim, mas curta. Não faltou nada, gente. Essa calça aqui, ela é boyfriend. Como é que é? Hã? Hã? Boyfriend. Sabe o que significa boyfriend? Vou usar minha calça aqui em cima também. O último grito agora é usar a calça lá em cima, né? Tá ligado. Boyfriend é namorado em inglês. Tá, e a calça é namorado. E girlfriend é namorada. Tá, e essa calça aí? E aí essa calça é boyfriend, que é estilo namorado. Como se eu tivesse pegado a calça do meu marido e colocado, entendeu? E essa aqui é como se eu tivesse... Como se eu tivesse pego do meu marido, da minha esposa e usado. Não, aí tem que ficar mais apertadinha, né? Não. Assim também. Ai, gente, ninguém merece. Agora estamos no mesmo sistema. Tá, deu? Ah, não, tem que levantar aqui na canela também, né? Tem que mostrar a canela. Mostra bem a canela. Conseguiu piorar a situação. Agora sim. Te ajeita aí, Samuca. Coisa feia. Pois não, agora posso até mostrar aquela música lá do... Que barbaridade. É um conto de fã, né? É um conto de fã, né? Não quero nem ter. É. Estamos prontos, Jéssica. Já tem, já tem. Já tá caracterizado, já. Ô, Samuca, quero saber o que que tu faz quando tu tá... Te recomponha. Vou deixar o meu recomponho, então. Pois não, Jéssica Weber. O que que tu faz quando tu tá estressado, assim? Ah, quando eu tô estressado? Algum estalo, alguma coisa que tu faz, assim, dá uma respira... Porque eu posso não... Respira dez vezes, pensa, conta até dez, sei lá, come alguma coisa, bebe alguma coisa. Letra B. Qual foi a letra B que eu falei? A última opção, hein? Eu falei, respira, conta até... Respira fundo, conta até dez, come alguma coisa ou bebe alguma coisa. Bebe... Não vou dizer o que que é. Não vou dizer o que eu faço. E eu falei que eu tomava umas brejas no show do Foo Fighters ontem, e ele ficou... Ah, do bebê... Não pode, né, pessoal? Não pode. Tem que ser responsável. Do Foo Fighters. Tá, e aí, o que que tem? Por que eu tô com essa pergunta aí? Fiz essa pergunta porque uma atriz hollywoodiana, ela deu uma entrevista... Hollywoodiana? E ela contou que ela se alimenta muito bem, né? E aí, quando ela tá estressada, assim, estressada no auge do estresse, ela come uma batata frita. Uma batata frita? Uma batata frita. Uma. Mas como que consegue comer só uma? Eu não sei, gente. Porque eu tô falando da Jennifer Aniston. É muito alto controle. Ela come uma batata frita. Por isso que tá elegante, assim. Ela come uma batata frita, um único M&M. Como é que come uma M&M? Não sei como. Mas então é só um... Como é que come uma batata frita, gente? Não, então é só M, daí. Hã? Então é só M, não é M&M. Nem M&M, porque um M&M não é nem M, né, gente? Barbaridade. Nossa Senhora, mas é muito controlada. Mas já que controle, hein? A Jennifer Aniston. Adoro ela. Que controle tem essa gaúcha, hein? Adoro, sou fanzassa, que mulher linda. Ex, meio que atual, porque eles andaram juntos aí, né? Do Brad Pitt, né? E tão gravando aí um especial da série Friends, né? Que muita gente ama. É apaixonada pela série. E ela foi uma das atrizes que fez muito sucesso nessa série. Vamos aguardar aí, né? Agora vem cá. Olha só o recadinho que a Sorri Fácil tem pra ti. Você quer voltar a sorrir? Então aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui embaixo. Eu sou a doutora Mara Sante e hoje estou aqui pra falar com você, que sofre com a perda de um ou mais dentes e tem vergonha de sorrir. Os implantes dentários da Sorri Fácil são a solução para você. Chegou o momento de você priorizar a sua qualidade de vida e conquistar o seu melhor sorriso. Estaremos te esperando com atendimento especial entre os dias 9 e 14 de agosto. No sábado, dia 14, com o horário estendido até as 18 horas. Chegou a hora de voltar a ter confiança para sorrir e se alimentar sem medo. Agende agora a sua avaliação pelo QR Code ou ligue 0800-600-3130 ou ainda busque a Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil. Sorrir é uma conquista. Muito obrigada, doutora Mara. Olha o telefone que está aqui na tela, então não perde mais tempo e liga pra Sorri Fácil. Olha, o poder deste homem não está escrito em lugar nenhum, né? Porque só Silvio Santos aparece para gravar o seu programa de pijama, gente. Mas ele está com esse negócio do pijama agora, né? Ele está. Ele está apaixonado por pijama. Ele usa pijama em qualquer ocasião. Até para dormir. Inclusive, no aniversário dele, dia 12 do 12, né, do ano passado, ele estava comemorando o aniversário com a família e a família toda com pijama. Vocês lembram, né? Eu mostrei aqui para vocês. E aí a Patrícia Abravanel, seus colegas de trabalho dividiram essa cena aí nas redes sociais. Gente, que demais, né? Olha ali, ó. Só ele. Ô Samuca, será que eu posso um dia vir aqui gravar de pijama também? Eu acho, Jéssica. Seria uma boa ideia. De pijama. Tem um pijama ajeitado? Eu tenho. Não parem de falar da minha roupa, da minha calça cor. Vocês estão com inveja. Inveja de mim. Tu tem um pijama ajeitado ou não? Eu tenho. Eu tenho um pijaminha lá de coelho. De coelho? Aí, ó. Pijama de coelho. Tem bolso? Aquelas minhas... Tem bolso teu pijama? Não. Não vai ter bolso. Mas para que bolso do pijama? Tem que ter bolso. Pijama tem que ter bolso. Gente, para que um bolso no pijama? Você vai usar quando dorme. Tu não vai colocar nada no bolso. Se tu colocar, cai na cama. Coloca no bolso. Tem que ter o bolso aqui e aqui, ó. Ah, não. Senão não funciona. Nunca vi o pijama lá. O teu pijama tem bolso? Claro. Pijama em bolso. Claro. O que que tu bota no bolso do pijama? Nunca usei. Mas tem, né? Não sei para que bolso de pijama também. Para que, então? Mas tem. Tem um pijama com bolso. Para que, então? Nossa Senhora. Bom, o Silvio Santos, ele deu uma explicada, né? Por que que ele apareceu de pijama? Foi um presente das filhas e também do neto dele, do Tiago Abravanel, por causa... Ainda bem que não... Ele resolveu usar. Ainda bem que não deram uma sunga para ele, então, né? Porque estamos na época do Dia dos Pais. Ele resolveu gravar de pijama assim mesmo. Esse, Silvio, hein? Esse pote. Com o tempo, afastado das gravações, né? Por causa da pandemia, se protegendo. Aí tomou todas as vacinas. Agora ele retornou. Muito bem, Silvio Santos. Eu gostei do estilo, vou adotar. Então, se eu aparecer aqui, viu? Se eu aparecer aqui de pijama, vocês não me julguem. Pode ser? Pode ser? Dança a música. Dança a música, dança. A pipa do vovô não sobe mais. Essa eu sei dançar. Acabou? Acabou. Acabou. Daqui a pouco a gente dança mais aos fundos. Grande, seu Silvio. TBT, porque agora eu tenho um recadinho para quem está precisando daquela forcinha para vencer o dia com mais disposição e energia. Você já conhece o Zincoquelato da Farmácias Associadas? Se ainda não conhece, vai conhecer agora. Ele auxilia no funcionamento do sistema imunológico. No metabolismo, na manutenção dos ossos e ainda no processo de divisão celular. Incrível, né? Mas, além disso, ele tem ação antioxidante e contribui para o cuidado dos cabelos, da pele, das unhas. É um produto super completo, gente. E você encontra em toda a rede Farmácias Associadas por apenas R$ 34,90. Ah, e não esqueça de usar o seu cartão de vantagens, ok? Porque aí tem muitas vantagens e muitos produtos maravilhosos na Farmácias Associadas, né? E agora, eu e o Samuca, vamos para um rápido intervalo. Porque depois temos TBT e muitos TBTs que o pessoal de casa pediu. Verdade, vamos colocar. Ó, tem uma informação bem rapidinha aqui, um acidente muito grave que aconteceu lá na região de Cambará do Sul, com quatro mortos. Durante a nossa programação, a gente vai trazer todos os detalhes desse acidente, viu? Vamos para o intervalo, Jéssica Weber? Vamos, a gente já volta. Vamos para o intervalo, daí diz qual é o TBT para eu já ir dando uma ensaiada. Não, ó, aí está rolando um, ó. Ah, foi uma sugestão. Inscrever lá no Instagram.